Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Almira do canal Era Uma Vez e neste vídeo super rápido eu venho comentar que sim, eu fui entrevistada para uma emissora de televisão aqui da minha cidade, a TV Universitária, para o Dia Mundial do Livro. Foi uma experiência bem diferente, devo confessar. É muito mais fácil para eu conversar com vocês aqui unicamente pela lente da câmera, mas ter que conversar com outra pessoa, com um microfone, foi um pouco diferente assim, eu achei a experiência boa, mas com certeza eu fiquei bastante nervosa. Me fizeram bastante perguntas, principalmente como eu me tornei leitora, por que eu faço o canal, como é a rotina aqui do canal, e eu pretendo colocar alguns trechos dessa entrevista aqui para vocês verem nesse vídeo ainda. Espero que vocês gostem, eu vou colocar o link inteiro da matéria aqui embaixo na descrição do vídeo, aí você pode conferir lá diretamente no canal do YouTube da TV Universitária daqui de Natal. Como forma de divulgar o interesse pela literatura, duas leitoras natalenses encontraram nas redes sociais um meio para compartilhar resenhas, ampliar conhecimentos e criar novas amizades. Clubes de leitores em que as pessoas se encontravam de forma presencial, em livrarias ou em outros pontos da cidade, para discutir ideias, trocar conhecimentos e resenhas literárias, uma nova modalidade vem ganhando adeptos em todo o país. São os booktubers. A médica Almira Dantas é uma delas. Há um ano, ela criou o canal Era Uma Vez no YouTube e compartilha suas impressões dos livros que leu em forma de vídeos, para um público de mais de 1.400 inscritos. No meu canal eu programo, nas quartas-feiras, um vídeo geral de listas ou de indicações gerais, enquanto que no sábado existem indicações de livros de infantis e no domingo de livros adultos, que vão desde diversos gêneros, desde clássicos, livros que são de outros países, de culturas diferentes, e livros de literatura nacional também. A paixão pelas letras é o fator em comum que move Lana e Almira a multiplicar em literatura, permitindo que novas pessoas também se encantem e conheçam novos mundos através dos livros. O livro, eu acredito que ele é uma viagem sem você sair do lugar. Você aprende coisas que você não aprenderia de outra forma. Você também começa a desenvolver uma qualidade muito importante, que é a empatia. Você conseguir se enxergar, se colocar no lugar do outro. E assim, eu acredito que se todo mundo tivesse mais empatia no mundo, todo mundo lesse mais, nós teríamos um mundo bem melhor. E se você gostou do vídeo, por favor, dê seu joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Obrigada!